O meu desafio Traz nas asas um novo dia Me ensina a caminhar Mesmo eu, sendo menino, aprendi O meu Deus me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é o seu amor E João de Barra, eu te entendo agora Por favor, não ensine como guardar Meu amor O meu desafio é andar sozinho Esperar no tempo os nossos vestidos Não olhar pra trás Esperar na paz É o que me traz A ausência do seu olhar Traz nas asas um novo dia Me ensina a caminhar Mesmo eu, sendo menino, aprendi Oh meu Deus me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é o seu amor E João de Barra, eu te entendo agora Por favor, ensine como guardar Meu amor Eu te entendo agora Eu te entendo agora Oh, meu Deus, me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é o seu amor João de barro, eu te entendo agora Por favor, me ensine como guardar meu amor Oh, meu Deus, me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é o seu amor João de barro, eu te entendo agora Por favor, me ensine como guardar meu amor Meu amor Meu amor Oh, 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 meu amor